Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nós somos o Tridversal e eu sou a Gabi, eu sou a Mandinha e eu sou a Lua. Hoje estamos aqui para fazer o desafio, a brincadeira do batom de chocolate e vai ser assim, aqui tem chocolate derretido e a gente vai dar um beijinho aqui e depois outro aqui para a boca ficar colorida e eu vou começar. Gente, eu não sei nem porque eu botei batom, se eu vou fazer um batom, ó, marca chocolate roxinhão, vamos. A Diva tem passada com o dedo, vamos passar com o dedo. Vamos passar com o dedo, vamos passar com o dedo. Eu não estou passando. Ai, tá, sou eu. Ai, tá, sou eu. Ai, que lê. Tô bonita. Não, eu não. Eu não vou lá. Tá, cãi, mando, na mão. Ai, tá. Beijinho para vocês. Não tem nada. Não tem nada? Você tá beijado. E assim, não corta o braço. Oi? Desfrega. Assim, ó. Não, é pra desfregar. Desfrega. 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 Dois. Tá. Desfrega. Meu Deus, eu já comi muito. Vai ficar igual? Não. Agora sou eu. Tá vendo aqui a bolinha do meu nariz? Tá vendo meus dedos? Meu Deus. Tá certo o nariz? Vai ficar igual a todo mundo. Vai ficar igual a todo mundo. Então, gente, tô toda suja aqui. Gente, essa foi a brincadeira e depois a gente vai comer tudo isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei. Se inscrevam no nosso canal. E nos sigam no Facebook de diversão. Beijinho pra vocês.